Olá a todos! Olá! Estamos iniciando mais um Jardim de Notícias, o informativo semanal da Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro. E nós pedimos a sua atenção e reverência, pois Deus está presente. E aos nossos amigos convidados, queremos dar as boas-vindas e convidá-los a vir mais vezes. Aqui também é a sua casa. Começa hoje à tarde, às três e meia, a classe bíblica Novo Tempo, aqui em nossa Igreja de Jardim Cruzeiro. Pedimos aos irmãos que convidem seus amigos e estudantes para participarem desse momento especial de estudo da Bíblia. E se você tem alguma dúvida sobre algum tema bíblico, esse é o momento para esclarecer. Não fique de fora! Os 10 dias de oração fazem parte da cultura de nossa Igreja e temos colhido inúmeras bênçãos por reservar esse tempo para buscarmos ao Senhor com maior ênfase. Experimentamos isso nos últimos anos e desejamos mais dessas bênçãos em 2022. E nós queremos convidar você a buscar o reavivamento e a reforma. Vamos clamar juntos pelo batismo do Espírito Santo durante os 10 dias de oração. O tema principal de nossa jornada neste ano está baseado nas três mensagens angélicas de Apocalipse 14. Os 10 dias de oração iniciam na próxima quinta-feira, das 5 às 6 da manhã. E teremos agora um breve intervalo. Mas não saia daí, hein? Já já nós voltamos com mais informação para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não importa qual a tarefa, mesmo que cansados estejam, mudam pelo que acreditam. São gerais a todos os amigos, custam a pureza de alma, sem se tentam nos desafios. Não sou em seu dever, sempre abençoado. E o Jardim de Notícias está de volta. E não se esqueçam de trazer a Bíblia, lenço e material de anotação. Então coloquem o relógio para despertar, amanhã às 9 horas, e não se atrasem. Atenção, pais de desbravadores, o anúncio agora é para vocês. Hoje, às 2h45, terá uma reunião com os pais de todos os desbravadores. Fiquem atentos ao horário e não se atrasem, pois essa reunião é muito importante. E agora nós temos um pedido para toda a igreja. Se você conhece algum juvenil com a idade entre 10 e 14 anos, convide-o para participar do Clube de Desbravadores da nossa igreja. A abertura será amanhã, às 9 horas da manhã. Hoje é o dia da primeira reunião administrativa de 2022 na nossa igreja. Ela acontecerá logo após o culto, que terminará um pouco mais cedo. E nós pedimos a todos os membros de Jardim Cruzeiro que permaneçam após o culto e participem. A sua presença é muito importante. E nós chegamos ao fim de mais um Jardim de Notícias. Desejamos um ótimo sábado a todos e nos vemos na próxima semana. Até logo! Até! Tchau! 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 Tchau!